Ela que está entre as 100 pessoas mais influentes, a Tânia vai explicar aqui. E vamos ver qual é a imagem sobre esse assunto. Então até aí. Pois é, pois é, pois é. Que título. É verdade. Mas é assim, sabes que eu não trabalho para os prémios, nem para os reconhecimentos. Eu trabalho para ter um trabalho de qualidade, que possa servir de referência para as gerações vindouras. E portanto sou muito autocrítica. E vou fazendo as coisas com essa consciência de poder mobilizar os outros a fazerem o mesmo. Eu quero poder inspirar outras pessoas. Infelizmente tem vindo a acontecer. Quero mais economistas, mais poetas, mais agentes culturais. Mais pessoas ativas, cidadãs ativas dentro do nosso país. E portanto, quando isso acontece, é uma das coisas que mais me dá prazer. Quando vem alguém e diz, Tânia, eu fiz economia por tua causa, porque eu vi-te uma vez na televisão. Ou então encontrar alguém que chora, não consegue ficar ao lado de mim porque está tão emocionado com essa energia toda. E tem sido uma coisa muito bonita. Apesar de que há muito...